Desenrolei, caiu no papo, as novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho, vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come quem quer Tô tipo sheep com várias mulheres Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas querem Andar de carro e portato, fumando um baseado Levar elas pra suíte, o puteiro tá formado Maldade tenho na mente, elas sabem minha intenção Pra ganhar tem que perder, essa é a lei do mundal E tal história o xandau, vamos comemorar Quem comanda tudo é lógico, ela faz o que nós manda Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você Que o ditado é certo, nada é para sempre Hoje nós come você, amanhã outra diferente Agora o refrão Entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas piranhas que é nós Pra ter essa vida de chefe Nós passou maior sufoco Hoje em dia é só rolar Escutando o pose do rosto Entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas piranhas que é nós Mas nós escolhe quem nós quer Pra ter essa vida de chefe Nós passou maior sufoco Hoje em dia é só rolar Desenrolei, caiu no papo, as novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho Vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem Com dinheiro nós come quem quer Tô tipo shake com várias mulheres Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas quer Andar de carro e portato Fumando um baseado Levar elas pra suíte O puteiro tá formado Maldade tem eu na mente Elas sabem minha intenção Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do mundão E tal história o xandau Vamos comemorar Quem comanda tudo é nós Elas faz o que nós manda Manda subir tem que subir Manda descer tem que descer Hoje quem tá sentando é tu Mas amanhã não é você Que o ditado é certo Nada é paracep Hoje nós come você Amanhã é outra diferente Agora o refrão Entendeu ou não entendeu Nós somos o rei da mulher Todas piram é que é nós Batei essa vida de chefe Nós passou maior sufoco Hoje em dia é só rolar Escutando o pose do rosto Entendeu ou não entendeu Nós somos o rei da mulher Todas piram é que é nós Mas nós escolhe quem nós quer bater Essa vida de chefe Nós passou maior sufoco Hoje em dia é só rolar Bem alto Hoje em dia é só rolar Mais alto Hoje em dia é só rolar Hoje em dia é só rolar Escutando o pose do rosto Eu tô aqui pô Eu cheguei pô